Olá, amigos e amigas do grupo Orquiteoterapia. Hoje nós vamos fazer uma pequena passagem do nosso passado. O passado, ele nos pertence, mas não estamos vivendo nele. Hoje estamos no futuro. Estamos em pleno século XXI e nesse século temos mais tecnologia. Temos a internet, temos o Face, temos o WhatsApp, temos essas outras coisas que nossos avós não tinham. Eles no passado, elas no passado, elas faziam tricô para se divertirem quando chegava a idade dos 50, 60 anos. Hoje não. Hoje nós começamos a cultivar orquídeas e fazer as nossas tarefas com flores. Com orquídeas e tricô há uma grande diferença. Elas só movimentavam os braços e não movimentavam o resto do corpo. Plantando orquídeas, nós conseguimos nos movimentar o corpo inteiro e a mente também está ocupada com alguma coisa que estamos fazendo. Eu trouxe essas orquídeas aqui para vocês. Vocês lembram de mais idade? Antigamente chamavam elas de Lírio das Freiras. Hoje, as chamam de orquídeas da terra. Para vocês terem uma ideia, por que o nome de Lírio das Freiras... Vejam, reparam aqui dentro, como elas eram sábias no passado. Aqui dentro, essa partezinha aqui, essa parece como uma freirinha. E por isso, elas chamavam elas de Lírios das Freiras. Em alemão, chamavam de Schwestra Lilia. Para quem sabe, o alemão é assim que elas chamavam. Por isso, eu peço a todos que preservam essas flores. Hoje, nós chamamos elas de Orquídeas da terra, que são lindas. Também florescem uma vez por ano. Nós podemos plantar elas na terra. A mesma maneira que nós plantamos essas aqui, podemos plantar elas também. Só sempre cuidando do frio, por que o frio, ele mata as flores, tanto como deixa as folhas queimadas. O sol, elas também têm o mesmo procedimento e como se cultiva essas aqui. Por isso, nosso vídeo hoje é simples, mas o passado, nós temos que valorizar o passado e cultivar o presente. É essa que eu tinha para dizer para vocês.